E aí meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, mas muito mesmo que sim Vamos ver mais um vídeo do nosso canal, tá? Eu vou lavar essas loucinhas aqui, ó Já comecei até a esfregar, tá? Vou limpar o fogão ali também, tá? E mostrar para vocês Já vou lavar aqui, tá? Colocar o celular desse jeito Pra poder pegar aqui a pia, tá? Não dá pra pegar não, tá? Eu vou dar uma lavada entre as vasilhas Limpar o fogão, tá? E vou mostrar pra vocês depois Eles limpinhos, tá? A pia limpa E também o fogão limpo, tá? Vou lavar aqui Tem poucas vasilhas, tá? Vocês me desculpem ficar assim, meia virada, tá? Tá no celular, igual eu falei, né? Que ele está aí No lugar Não está bem adequado Mas o único lugar melhor que eu achei Pra pegar a pia, né? Foi aí, tá? E aí agora eu vou dar um tempinho também E vou adiantar aqui Aí depois eu volto com vocês, tá bom? Aqui, meus amores Já lavei bastante Ó, só deu só isso E essa panela aqui Tá? Ó Já está tudo aqui Tá? Ó Não sei se dá pra vocês verem, tá, né? Então está tudo aqui Está balançando porque está no tripé, meus amores Eu nem tirei, tá? Vou mostrar pra vocês Eu estou trazendo o celular no tripé, tá? Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar esse fogão pra vocês, né? Acho que tem que chegar mais perto Olha lá, ó Tá? Vocês estão vendo? O fogão está sujo, tá? E eu vou limpar também Continuar, meus amores, tá? Igual eu já mostrei pra vocês Tem só isso aqui, né? Pra lavar E tem o... Ali também o fogão, né? Pra limpar, né? Aí eu vou adiantar bem aqui Aí depois eu vou esquentar junto, tá? Vamos ver Pra gente, né? Eu não gosto de dormir sem jantar, tá, meus amores? Nem eu, nem minha neta Meu esposo fazendo jantar Também Nem minha filha E aí eu... Eu gosto... Não sei vocês, mas eu gosto de dormir com a faca Cozinha, limpinha, né? A pia, o fogão, tudo limpinha, né? Eu não gosto de dormir com nada as coisas Aí já tô lavando logo Da manhã, ó Aí já tá tudo limpinho Pra não acordar, né? Aí fica melhor Eu tô pensando também em limpar a casa, né? Da manhã, ó Não sei, né? Mas se der Aí eu vou limpar a casa Tá bom? E também aproveito vocês Que ainda não sabem que eu estou Que eu voltei, né? Com o exercício, né? Aí eu tô fazendo aí exercício, tá? Calma, pai Deixa eu ver se vocês veem o fogão Aqui, tá? Vou limpar Aqui, ó O fogão, tá? Aqui Vou dar uma limpezinha básica, tá? Uma limpezinha rápida mesmo Só pra Não ficar suja Igual eu falei, tá? Eu não gosto de fogão sujo Pia suja, sabe? Aí eu gosto de deixar tudo Limpinho Pra outro dia, tá? Aí eu vou terminar aqui Depois eu volto com vocês novamente, tá? Meus amores Aqui, acabei Isso aqui é a água, tá? O copinho Eu vou beber água daqui a pouco A pia tá limpinha Isso aqui É casca de inhame Eu vou deixar aqui Pra colocar na planta, tá? Aqui, ó Isso aqui não sai mesmo É da pia, tá? Aqui, ó Tá a panela Essa vasilha Eu coloquei Um pouquinho de sabão Embarra aqui Uma cofinha de água Que aí eu vou deixar ela ali Que vai dar pra usar Pra alguma coisa, né? Eu sou assim, ó A vasilha tá tudo aqui Olha O fogão tá limpo Tá? Eu gosto de fritar Essas linguiças aqui Meus amores Mas antes Eu gosto de Colocar pra fermentar Mas só que eu estou Com muita pressa Aí eu vou fazer elas assim mesmo Eu não tirei A casca também Eu gosto de tirar, né? Ó Eu não gosto de friturar Ela só Acabei de limpar o fogão Seu giro tá tudo Limpinho Já está sujando Só uma linguiça Mas fazer o que, né? Dona de casa é isso É limpa, suja Limpa, suja E a gente vai ainda, né? Aqui, ó A gente tem alguma Que já tá Boa pra virar, né? Vocês já viram Que já estava aqui dentro Da panelinha De samba E tá no dia aí Aqui atrás, ó É o arroz, tá? Ó Coloquei pra esquentar Aqui é o feijão Ó Vou tá começando a ferver, né? Também Vou abaixar até um pouquinho O fogo do feijão, tá? Meus amores Isso aqui É o inhame Que eu falei pra vocês, né? Aquela casca que tá na fia Eu nunca comi, tá? Meus amores O inhame Frito Ele tá cruzinho aqui, tá? Eu vou fritar E daí vou ver como é que fica, né? Fritei as linguiças, ó Desliguei já o feijão O arroz aí desliguei E sabe como que eu fiz, meus amores? Eu coloquei aqui, ó O inhame Coloquei um pouquinho de água E abafei Aí ele vai fritar e cozinhar, tá? Enquanto o nosso inhame cozinha Olha só, meus amores Eu fiz esse bolo, ó Que maravilha Esse bolo aqui é bolo de suco de acerola Aquele suco forte mesmo, né? Aqui em casa a gente tem acerola Pezinho de acerola, ó Ó Eu não usei leite Que eu não uso leite Não usei ovo Mas, ó Os buraquinhos em dele Ficou uma delícia, meus amores O pratinho tá aqui Opa, tá aqui, meus amores Aqui, ó Já botei minha água A garrafinha tá aqui Aí vou beber minha água Enquanto o inhame frita ali, né? Acabei de desligar o inhame, ó Agora eu vou tirar, tá? Da panela Depois eu volto com vocês Prontinho, meus amores Meu prato tá aqui Isso aqui é louro, ó Que eu coloco pra cozinhar no feijão Coloco também bacon Contar Peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui Aqui, ó Prato Ó Tá aqui Vou botar vocês de novo E a mão tá na frente E agora Aqui, ó Vou botar aqui E vamos É, jantar, meus amores Já ia falar almoçar, meus amores A gente pode Ó Ficou, ó Molinho Viu? Fritei o inhame, ó Sem cozinhar Ficou molinho E agora, né? Eu vou comer, né? Aqui Tá? Depois eu volto Terminar com vocês Aqui tá muito quente, tá? Olha só Como tá molinho Molinho Ó Só fritei Igual eu falei Eu não cozinhei, tá? Pra poder fritar Ali na Panelinha mesmo Ele foi fritando Cozinhar Uma delícia